E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Você montou seu sistema de energia solar e agora chegou a hora da automação. E na hora da automação você começou a pesquisar, chegou aí nas chaves ATS, chavinha aí que já faz tudo em um conjunto só. Você consegue monitorar o banco de baterias e fazer o chaveamento aí entre energia solar e concessionária de uma forma compacta. Por quê? Porque junta tudo aqui. E nesse momento quando você se alegra que compra a sua chavinha, de repente vem alguém alardeando. Essa automação aqui queima seu inversor. Que viagem é essa, velho? Dá problema aí, atenção, na hora do chaveamento vai estourar seu inversor. Vejam, aí chega todo mundo assustado. Tarcísio, disseram que queima o inversor. A chava ATS. É verdade? É o que a gente vai mostrar aqui no canal, alguns conhecimentos sobre automação. Automação, pessoal, é um sistema aí que você vai utilizar interruptores eletrônicos, contatoras ou relés, que são aí, são interruptores eletromagnéticos comandados aí por um comando elétrico que vai acionar uma bobina. Essa bobina vai magnetizar um contato. E esse contato, ora vai deixar passar corrente elétrica para um lado, ora vai deixar passar corrente elétrica para o outro. Nós temos alguns tipos. E o mais comum são os relés utilizados aí nesse tipo de chave, chave ATS. E inversores híbridos. Quando você abre aqui um inversor híbrido, você tem na automação do inversor híbrido um conjunto com relés. Relés são os utilizados aqui também nessa chave ATS. E temos as famosas contaturas, que também são um tipo de relé, só que esses aqui trabalham com uma potência, com uma corrente muito maior. Eles têm uma capacidade de, em uma contatora menor, trabalhar com corrente maior. Nós temos os relés de centenas de amperes, mas também ficam muito caros. E nós temos aí a contatora que consegue aí comutar muita corrente, porém com preço mais barato. Mas ambos os sistemas são interruptores eletromagnéticos, uns mais rápidos do que o outro. E que devem observar algumas regras para funcionar corretamente. Porém, esse alarde de automação, ATS quem me inversou, automação quem me inversou, pode ser também visto como um alarde com interesses comerciais. É isso que eu tô falando. Por quê? Imagina, como eu disse, imagina a cara dos fabricantes de inversor híbrido, olhando, o povo afirmando que uma automação como a chave ATS, que é feita com base em relé, a mesma automação que é usada nos inversores híbridos, que é nos inversores. Será que é automação mesmo? Vamos entender agora. Eu vou para a bancada, com a ATS, com essa contatora aqui, com essas contatoras, para a gente falar de algumas coisas que podem queimar algum aparelho em se tratando de automação, de comutação de carga. Cuidado, por quê? A ATS vai queimar o reinversional, vai queimar a tua língua só da nós. É demais. Mas antes da explicação, eu te peço, se inscreva no canal, ativa o sininho, para receber as notificações de quando o vídeo subir. Partado, salve lá com a galera. E não deixe de visitar galerias de vídeo-aulas aqui gratuitas sobre energia solar off grid aqui no canal. E gostando aí das aulas, taca o like, taca, 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 taca o like. E hoje, tô deixando aí um link no primeiro comentário fixado. Você vai na parte dos comentários e vai ter um link com produtos de estoque no Brasil. Promoção especial, seleção de produtos zero taxa. Então dá uma conferida. E na descrição do vídeo também, mas no comentário fixado já é o primeiro link aí para você dar essa conferida. Vamos lá. Vejam, pessoal. Aqui nós temos um ATS, que a gente faz automação. Essa chave ATS aqui é a automação completa. Por que eu digo completa? Que aqui já tem um sistema de monitoramento das baterias, configuração de tensão e tudo mais. E aqui são as contatoras ou chaves de comutação automática e manual, que a gente precisa montar um circuitinho, que é pegar uma placa aí de monitoramento de tensão de banco, somar com a contatora, com o relézinho digital, para a gente montar a nossa automação. Geralmente, fica mais barato a gente comprar uma contatora, uma plaquinha dessa de automação e um relé digital e fazer a automação do nosso sistema de energia solar. Porém, a gente vai ter um trabalho a mais para poder montar esse sistema. Vai assistir a aula, ver como é que liga tudo certinho. Vamos escolher aí interromper ou ligar e desligar o inversor com essa plaquinha, ou soldar esse fiozinho da plaquinha em paralelo com o interruptor do seu inversor, ou utilizar esse relé aqui da plaquinha para interromper uma das bobinas aí da contatora e fazer a automação desligando a própria contatora. Isso aí a gente tem explicando no canal essa parte mais complicada da automação. E na ATS, como eu disse, tudo já está aqui integrado em um só aparelho. E as contatoras, o que é que tem de diferença aí essencial das contatoras para um sistema com ATS, que utiliza, vamos abrir aqui, utiliza relés. Aqui eu desconectei a parte da plaquinha de automação, o sistema de inteligência dele, daqui do sistema de comutação, propriamente dito, que é feita com os relés. E a diferença aqui dos relés, esse interruptor eletrônico aqui, que nem as contatoras, a grande diferença aqui está na rapidez, o relé chega a ter uma comutação mais rápida do que a maioria das contatoras. Porém, o seu preço é mais elevado, ele é utilizado aí mais em equipamentos eletroeletrônicos. As contatoras, você vê muito aí na automação de cargas pesadas, como motores, transformadores, cargas bem pesadas e indutivas, porque elas têm a capacidade de chegar a uma corrente bem mais elevada com preço menor. Então, na indústria pesada, você utiliza aí muito as contatoras. E aí, no sistema eletrônico, elétrico, você vê muitos relés. São bem rápidos, porém são mais caros. Mas veja, nós também temos relés de altíssimas correntes, só que quanto maior a capacidade de comutação de corrente com relé, mais caro ele é. E no ATS aqui, veja, essa aqui é vendida como uma chave de comutação aí, de transferência automática, de concessionária para solar, de solar para concessionária, utilizando esses relés. E essa chave, veja, é uma chave que é vendida como 50 amperes, capacidade de comutação, que em 110 volts, ao invés de 50 amperes, chega a mais de 5.000 watts, em 220, chega aos 10 quilowatts de comutação, ou seja, muita potência. E o relé ainda trabalha com fogo, veja, que é 60 amperes. Mas vamos aí para a questão principal. O que é que pode causar queima de um inversor? A ATS queima inversor? Não. Quem queima aí, primeiro é a língua, de quem fala uma coisa dessa. E o montador, a montagem. Porque o que é que pode causar? Ah, não existe alguma pessoa que já queimou durante a mudança, transferência aí de solar para concessionária, de concessionária para solar? Existe sim, pessoal. No universo aí de milhares de pessoas, sempre vai ter algum aparelho que vai danificar no momento aí de transferência de carga, não por causa do sistema de automação. E sim, se for mal montado, ou você vê alguns detalhes aí que numa automação pode causar um problema por erros de montagem. Como? Uma coisa simples, folga na montagem, na utilização de terminal de contato perfeito, e aí você tem faiscamentos causados por folga, e aí gera uma certa, várias coisas, transeuntes, outras coisas da eletrônica, da elétrica que a gente não vai ficar comentando aqui, mas a montagem errada pode causar danos em equipamentos, montagem mal feita. Também a carga, pessoal, o momento de transferência e a carga. Imagine só a seguinte questão, você tem aí uma grande quantidade de aparelhos ligados no momento que você vai estar fazendo transferência de solar para concessionária, de concessionária para solar. O ideal é que seja feita transferência suave. Porém, às vezes não é possível. Por mais, quando você tem, por exemplo, você está trabalhando aí com potência de 2, 3, 4 mil watts, você fazer a transferência de um sistema para o outro, você vai estar comutando aí um momento uma grande corrente. E aí, o que é que vai dizer se pode dar algum problema? A qualidade e capacidade do seu inversor. Tem inversores que é feito para suportar aí picos de potência de 3 vezes a nominal, 4 vezes a nominal, outro não, outro 1,5, às vezes meio a mais do que a capacidade nominal. E isso vai definir também se o inversor vai aguentar ou não no momento da transferência, está com a carga bastante pesada no momento dessa comutação. E não, o problema não é a chave, a contatora, o relé, mas a quantidade de corrente que está ali sendo usado no sistema no momento desse chaveamento. Tanto é que nós temos aqui há anos, vários anos, trabalhando com comutação com relé, com contatora comum, com chaves inteligentes, e nós não tivemos esse problema. Por quê? Porque está tudo calculado. Transferência de carga, geralmente o momento que as baterias aí estão descarregando, não é o momento que a gente está utilizando a carga máxima, então já é uma comutação mais suave, mas dizer que os contatos entram aí em contato concessionária com a energia solar, entram em contato e aí danifica seu inversor, é uma irresponsabilidade, pessoal. Porque a estrutura interna dos próprios relés aí, eu peguei aqui um comum de um contato, é praticamente impossível você colocar aqui uma transferência e ela fazer com que um contato que está alimentado com a energia solar, entre em contato com o outro que está com a energia da concessionária. Porque esse interruptor eletromagnético, ele vai estar em uma posição normalmente aberta ou normalmente fechada. Você não tem como colocar ao mesmo tempo essa agulha em contato ao mesmo tempo dos dois. Mesmo que quebrasse, ela travasse em um lado, ficaria só em um, travasse em outro. Só se você talvez pegasse um martelo e você chegasse aqui no relé e quebrasse esse martelo de uma forma, quebrasse o relé com o martelo de uma forma, que essa agulha, esse contato aqui, esse interruptorzinho, quebrasse tanto que ele fechasse um curto. Aí você teria que trazer algo externo e provocasse essa aberração nesse contato do relé. Quem é do ramo da eletrônica entende. O relé queimou, queimou a bobina, você deixa de passar um para um lado, outro para o outro. Mas não há possibilidade. Mesmo você aplicando tensão mil vezes maior na bobina do relé queimando, que essa agulha, que é feita para estar ou normalmente aberta ou normalmente fechada, ela deu giro aí 360 graus, super player, masks, e fecha os dois contatos ao mesmo tempo, provocando esse curto circuito. O que ocorre aí, que tem no mercado, falando agora sobre as contatoras, tem muita contatora de baixa qualidade, que as bobinas dela exigem uma corrente bem maior para poder acionar o mecanismo ou não. E às vezes o inversor não tem a força de estar acionando essa bobina num momento de carga de forma mais rápida. E aí você causa alguns problemas de lentidão na transferência, causando aí desligamento de alguns aparelhos ou não. Vai existir pessoas que vai dizer, ah, mas eu queimei meu inversor com a contatora. Vai sim. Você queimou, teve a infelicidade de queimar num momento de transferência, mas não porque ela causou um curto, mas por uma sobrecarga, por um mau contato, por N fatores. Porque as contatoras aí são utilizadas há muitos anos, há décadas, talvez aí, não sei, chegando aí perto de várias e várias décadas na indústria e fazendo esse tipo de comutação entre contatos de várias fontes diferentes. Hoje é popularizada a energia solar, mas antes você tinha vários outros geradores que você precisava fazer a troca entre concessionária e outra fonte aí, seja um gerador a combustão, seja um gerador hidráulico, etc. Esses mecanismos, eles são projetados para isso. A gente que faz, às vezes, uma montagem mal feita, errada e fica jogando a culpa como se um entrasse em contato com o outro e não é verdade. Isso não procede. Como eu disse, vai ter gente que vai dizer, ah, o meu queimou. Vai ser uma coincidência, vai ser uma carga aí que o cara alimentou muito pesada num momento errado, vai ser um mau contato, uma fiação mal feita, em inúmeros motivos. Mas que esses relés aqui, principalmente da ATS, causar queima do inversor pela sua natureza de relé, então você está condenando aí a maioria dos inversores híbridos no mercado que utiliza o mesmo dispositivo. Relé, 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 automação por relé simples, monitoramento de tensão e ativação em algum momento dos relés. Isso é utilizada na maioria dos inversores híbridos aí do mercado. Ou seja, não é porque um ou outro fabricante aí de chaves de comutação pode pagar um ou outro para dizer que isso aqui é o demônio dos inversores. Não é, não é, não fecha contato de um para o outro. A não ser um caso de uma aberração aí provocada por um manipulador desse circuito. E depois a gente vai fazer mais vídeos mostrando isso aqui na prática, tentando até simular aí uma destruição de um material desse para ver se ele vai provocar esse contato aí no momento da comutação ou não. Mas, ATS por si só, circuito com relé, não queima um inversor. Não caia nessa, viu pessoal? Chegou, chegou meu povo! A lista do sal tá grande! Sabe outra cor que queima? Quando você fala em automação, em ATS, o cara tem uma rede trifásica, aí ou bifásica, aí sai referenciando uma fase ao terra, misturando terra com neutro, sem obedecer as normas, sem obedecer o padrão. Aí joga de um lado da automação um neutro, que tem diferença de potencial por terra, do outro lado, o terra como se fosse um neutro, fica fazendo um mói de gambiarra, sem nem observar as informações. Aí isso também pode ser qualquer automação, até um fio no outro assim, com uma transferência manual, você pode estragar as coisas. não demonizem um sistema de comutação que está aí presente em 99% dos aparelhos, na maioria dos híbridos, em inúmeros outros inversores e outros sistemas que utilizam comutação de duas fontes. Não, não e não. Então, existem exceções, como a gente já falou naquela introdução ali, naquela explicação na bancada, como eu estou falando aqui, mais algumas besteiras que a gente sempre vê o pessoal fazendo, manipulando errado e aí dando erro, mas não o aparelho em si. O sistema de comutação com relé, componente eletrônico, é muito seguro, feito da forma correta, calculado da maneira correta, como a gente já falou. Vamos lá! Veio aqui quem foi os cabos, bons cabos ligeiros, cheio, 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 que o vídeo já está longo, quase que não ia conseguir de novo lançar um vídeo aí para vocês, porque estou que nem doido na vida, correndo aqui na correria. Nosso amigo Hélio de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, grande abraço. Olha, hoje é quase tudo membro do canal, não é possível. Nosso amigo Alberto Dizerra, lá de Caruaru, Pernambuco, fez três três homens. Nosso amigo Sérgio de Ariquenes, Rondônia, grande abraço. Lembro também, nosso amigo Reginaldo Costa, de São José, do Mibipu, lá no Rio Grande do Norte. Grande salve! Nosso amigo, olha, nosso amigo Ronivon. Ronivon é de Penedo, Alagoas. canal Certec Manutenção. Deve uma visitada aí no canal top. Se você gosta de eletrônica, de novidades, de tudo mais, Certec Manutenção, do nosso amigo Ronivon, em Penedo, Alagoas. Quando eu estiver viajando por lá, se der tudo certo, vou lá conhecer o amigo Ronivon. Grande abraço! Eu sou o seu admirador muito antes desse canal aqui, já segui aí seu canal. Dando abraço ao amigo, nosso amigo Rafael de São Paulo, SP. Nosso amigo Dervaldo de Surrano, São Paulo, de novo. Nosso amigo Ricardo, agora eu não sei se é Argolo, Argolô, aí o amigo diz aí. De onde, meu Deus? Lauro de Freitas, na Bahia, pertinho. Cheio, cheio. Hoje é super salve. Nosso amigo Romero Moura, de Marechal Del Toro, Alagoas. Eita lugar lindo, essas Alagoas. Top demais! Nosso amigo Lúcia Nilton, de Belém, do Pará. Grande abraço! Nosso amigo, também mesmo, do canal José Genil, do Santos, de Canindé, também. Está aí, fica pertinho. Pessoal, tem muitos comentários que eu estou respondendo, depois eu entro para verificar e está lá sem resposta. Eu não sei o que é isso, está acontecendo de novo. E outra, a quantidade de comentários está absurdamente, eu, humanamente, eu não estou conseguindo dar conta. Às vezes eu estou no trabalho, aí eu abro aqui o portalzinho do YouTube, aí olho, tem umas 60, 70 perguntas. Daqui a pouco eu olho, tem mais 100. Quando eu chego aqui em casa de noite, já tem umas 500 perguntas do mesmo dia. Quem perguntou há uma semana atrás, eu quase não consegui achar. Então, se for uma coisa muito importante, volto e pergunto no vídeo mais recente. Se ficar nos vídeos antigos, não vou conseguir, não vai chegar nem na minha visão. Então, perdoe, mas chegou num ponto que é tanto comentário, graças a Deus, dos amigos aí interagindo no vídeo, que se perda. Valeu.